Segunda-feira, 15 de junho de 2020, são 14h30min, estamos aqui em Defesa Civil de Caruaru, mais uma vez, na barragem Pedro Moura, em Belo Jardim. A barragem não verteu, certo? A barragem não verteu. Parece que está fazendo a manutenção ali numa parte da tubulação, mas a barragem não verteu. O rio continua, após a barragem, sem água, não tem água descendo para sentido Caruaru. São Caetano, Bezerro, Gravatá. A gente vai continuar monitorando e caso a barragem venha averter, a gente entra em contato, a gente passa as informações para nossos colegas das Defesas Civis abaixo da cidade de Caruaru. Defesa Civil somos todos nós.